A Rádio Foto também está nas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba Rádio Foto Lixinga. Ou vá ao campo de pesquisa do seu Instagram e escreva Rádio Foto Lixinga, onde terá acesso a toda a informação disponível, desde o programa que está no ar, Destaque do Dia e muito mais. Vá já e siga-nos.